Música Termo ilusão de ótica se aplica a todas as fantasias que enganam a nossa visão. Esse efeito nos faz ver coisas que não estão presentes ou que são vistas de modo distorcido. Naturais ou induzidas, as ilusões de ótica ainda são um mistério para muitas pessoas. Mas não para o nosso repórter Gabriel Ortiz, que foi desvendar esses segredos. Música Rua do Amendoim, famosa em BH por um motivo no mínimo curioso. Se o motorista deixar o carro em ponto morto e desengatado, o carro pode descer ou até subir. Depende do ângulo de visão de quem observa, no nosso caso, a câmera. Isso acontece porque a rua é levemente inclinada, causando uma ilusão de ótica do observador. E já que hoje vamos falar de ilusão de ótica, nós viemos na exposição A Magia de Escher, pela primeira vez em Belo Horizonte. Vamos conhecer hoje como a mente humana pode nos enganar. Quem veio comigo foi o professor Fernando. Professor, vamos conhecer a exposição? Vamos, com todo prazer. Vamos lá. Vamos lá então, gente. Vamos cair nos mistérios da ilusão de ótica. Os nossos olhos são sensores visuais. Só servem pra isso. Recebem todas as informações visuais possíveis. E quem processa essas informações é o cérebro. Porque o número de informações é muito grande, o cérebro seleciona as informações e procura construir padrões de informação. Aquilo que os olhos nos trazem é sempre checado com aquilo que a gente tem de memória daquele objeto ou dos novos objetos. Você constrói os padrões pra simplificar. As cores são um exemplo. Vemos uma cor fixa, porém ela está mudando várias vezes por segundo. A nossa mente paralisa o movimento. Mesmo assim, cada um enxerga de um modo diferente. O vermelho na tela que você está enxergando é diferente do que quem está na poltrona ao lado enxerga. A exposição tem obras artísticas que brincam com a ilusão provocada pela mente. As paredes monocromáticas dão ideia de profundidade e enganam os visitantes. Me dá essa sensação de estar me movimentando, mesmo eu estando parada, de eu estar me movimentando junto com as linhas, com o jeito que elas se conformam ali, criando essa ilusão do real com o não real, com a minha imaginação, a minha forma de ver a imagem. As linhas, elas estão em perspectiva, falsa perspectiva, que é no plano, né? E os nossos olhos enxergam em profundidade porque justamente formam um ângulo. E essa angulação engana o nosso cérebro. Para o nosso cérebro, aquele ponto está distante. Linhas geométricas são utilizadas pelo artista em várias obras. A maioria, interativa. Então, gente, agora eu sou um gigante e o professor é pequenininho, lá do outro lado. A gente vai trocar para ver o que acontece. Vamos. Agora, quem é o gigante é o professor. Sou eu que sou o meu Dinho. Nós temos uma relação de perspectiva aqui porque os nossos olhos, eles convergem e medem ângulo, né? E nós interpretamos essa angulação aqui de uma maneira que é falsa para o nosso cérebro. Que dá a mesma situação de você colocar duas retas assim, inclinadas e duas linhas paralelas exatamente do mesmo tamanho. Você sempre vai enxergar uma maior do que a outra. Então, dá essa impressão por causa do ângulo. Você cai nesses truques de ilusão de ódio? Demais, com certeza. Eu acho que, assim, não só eu, mas todos os adolescentes, todas as crianças de qualquer idade, assim. É tanto um divertimento quanto um piripaque, assim, para quem vê. Jogos de espelhos também são utilizados para provocar enganos desse tipo. Dependendo do modo como são posicionados, eles emitem reflexos diferentes. Tudo certo em cima? Bom? No início, tem uns dizeres lá que te remetem à Alice mesmo, no País das Maravilhas, né? Aí aqui, quando você tira a foto, você deve ver que você está caindo no buraco. É muito legal. Os quadros e pinturas de Escher são feitos com contraposição entre figuras claras e escuras. O cérebro humano pode realmente enganar a visão. Os peixes aqui podem estar claros ou escuros. Depende de onde a nossa câmara está. Como os objetos claros estão no sentido, os objetos escuros estão no outro sentido, se você prestar atenção, nos claros você está colocando os escuros como fundo. Então, você tem a impressão de que eles estão salientes. Mas, ao contrário, se você prestar atenção nos objetos escuros, os claros estão de fundo. Então, dá a impressão de tridimensionalidade e que eles estão, portanto, salientes. E você os vê em movimento no sentido contrário. Qual está de fundo? Ambos estão no mesmo plano. A falsa perspectiva é criada pelo jogo de claro e escuro. Os quadros que parecem tridimensionais iludem o observador. Fernando e Iris deram sorte, aproveitaram o professor e ganharam uma aula de ótica. Tem a impressão que a gente pode pôr a mão ali atrás, né? É a impressão que um está afastado do outro, né? E sentar tudo no mesmo plano, né? Então, eu achei bem interessante essas escadas aqui também, ó. Parece que tem escada atrás de escada, né? Eu tenho a mesma opinião, para mim parece que está uma coisa atrás da outra. Qual que é a explicação? Na verdade, esse efeito de perspectiva aí se deve ao seguinte. Se você passar a mão aqui na tela, você vê que ela é uma ranhura. É ranhurado, né? E, na realidade, são pequenos planos assim. Você tem um plano saliente e um plano aprofundado. Quando você faz o desenho, você tem a luz refletida, vendo um ponto de distâncias diferentes aí. Então, você realmente, o seu cérebro interpreta como em três dimensões. Mas é uma figura plana. Plana, desenhada. É como se você fizesse assim, você desenhasse um objeto com uma folha de papel. E dobrasse a folha de papel fazendo como uma sanfoninha, né? E abre aquela sanfoninha um pouquinho e olha. Quando você olha, parece que o objeto tem três dimensões. Porque, como as distâncias são um pouquinho diferentes, né? Objetos, a distância é diferente, interpretamos como três dimensões. Isso é três dimensões. Uma explicação do show foi ótima, né? Tirou um pouco a curiosidade da gente, né? As ilusões e óticas estão por toda a parte. Algumas naturais, como a Rua do Amendoim, e outras induzidas pelo homem, como as obras de Escha. O cérebro humano se engana muitas vezes e produz imagens que não correspondem à realidade. Cada pessoa possui uma visão diferenciada do mundo em que vive. A coisa da questão meio que mexer com a nossa realidade, assim. Mesmo estando parado, parece que te movimenta e tá movimentando tudo que tá ao seu redor, assim. É a questão da ilusão de ótica. E o Escha é mestre em fazer isso, em brincar com a realidade. Graças a você tentar descobrir o mistério, né? Tentar descobrir aonde que estão tentando te enganar e tentar desvendar o que é indecifrável. Nós enxergamos coisas que não correspondem ao mundo real. Tudo é construído no cérebro. Então, aquilo que você vê não corresponde ao objeto. Tudo que a gente vê, na verdade, é ilusão. É uma tremenda, uma grande ilusão de ótica. Câmera aberta de hoje chegou ao fim, mas continue acompanhando a programação da TV UFMG pelas redes sociais que aparecem na tela. Até a próxima. Tchau! 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 Tchau!